Ai que... sorria! Mas o Renan já nem ficou bom toque pra ele Agora eu vou soltar Oi Oi O que você está fazendo, cara? Oi Ai, ai, ai Cavalo Toma, 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 toma Oi Aaaaaaah Bagunceiro, meu deus Ah, quero dormir Faz carinho em mim, faz carinho em mim Não Por favor Cadê? Cadê o beijinho do papai? Te amo Te amo Te amo Co Co E agora a gente vai fazer um cão Vamo Vai, faz isso Um, dois e... Um, dois e... Valendo Vamo ver, vamo ver, vamo ver, vamo ver Olha ao cão Cão Que louco do cão Cê tá de preguiça de acordar? Bom dia, galera! Você está de maquiagem. Você está de maquiagem.